Cadê o Matheus? Matheus Oliveira voltando das férias. Seja bem-vindo, Matheus. Agora você traz pra nós um caso extremamente inusitado, extremamente triste. Porque um carro funerário se envolveu em um acidente e uma pessoa acabou morta, não é isso, Matheus? Em que circunstâncias aconteceu esse acidente? Mais uma vez, bem-vindo, Matheus. Exatamente, Lucilio. Muito boa tarde pra você, pra Luciana, pra quem nos acompanha. Obrigado pela recepção. Mas como você disse, o assunto não é nada bom, né? Um acidente envolvendo um carro funerário e um ônibus de uma empresa ali da zona rural de Goiatuba que acabou na morte do motorista desse carro funerário. O acidente aconteceu no início da manhã de hoje, na GO 040, ali próximo do trevo da GO 320. E como ainda estava muito cedo, tinha muita neblina sobre a pista. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, isso pode ser um dos motivos que levou o motorista desse carro, talvez por uma desatenção ou até mesmo por falta de visão, se chocar de frente com esse ônibus. E ele acabou morrendo na hora. Tanto que, de acordo com o Corpo de Bombeiros, quando chegou no local, o óbito já foi constatado e só restou mesmo tirar o corpo ali das ferragens por conta desse grave acidente. O motorista que é de Goiatuba, ou seja, ali pertinho mesmo, era bastante conhecido na região. Inclusive, funcionários dessa funerária em que ele trabalhava disseram que ele era muito querido por todos e, claro, em nota, a funerária lamentou esse ocorrido. No ônibus, seguiam 35 passageiros que tiveram apenas escoriações leves. A pista ficou bloqueada por alguns instantes, mas logo em seguida foi liberada assim que o Corpo de Bombeiros retirou os veículos da pista. Uma fatalidade tanto como, como você disse, um carro funerário e um ônibus que acabou na morte desse motorista. Volto com vocês. Obrigado, viu, Matheus, pelas suas informações.